A paz do Senhor Jesus queridos, aqui quem vos fala é a missionária Miriam Souza. A palavra de Deus no livro de Salmos 91, versículo 11 nos diz Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando você faz do Altíssimo o seu abrigo, quando você faz do Senhor o seu refúgio, a Bíblia nos afirma, nenhum mal nos atingirá, nenhuma desgraça chegará à nossa tenda. Aquete o seu coração, porque as lutas virão, as provas virão, os levantes do inferno virão, mas o Senhor se faz o nosso abrigo, o nosso refúgio, então apenas confia no Senhor. Neste mundo, enquanto estivermos aqui, passaremos por provas, mas o Senhor sempre nos dará uma porta de escape, o Senhor sempre vai estar conosco na nossa caminhada, nos guiando. Apenas confia, meu irmão, faça do Senhor o seu refugério, o seu abrigo, o seu refúgio e quando você faz isso, o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos livra de toda a cilada, de todo o levante do inferno. Receba esta palavra para o teu coração e confia. Deixe o seu like, compartilhe e dê o seu glória a Deus nos comentários. Deus abençoe grandemente.